Apareciva o porra, tá maluco? Apareceu o bagulho de roda Ah, dá pra fazer só porra É, eu já tô indo aqui mesmo, eu vou testar Aê, ok Porra, vai tomar nesse teu cu, caralho Mas é, o Marcelo vai ganhar, porra, não creio Se forrar pra essa corrida, eu vou mais um Perdendo, eu não canso mais não Ó, que eu tô perto, mané Esse senhor é no retrovisor, aí, ô Mole Ah, não, tem sim, porra Ah, mas essa corrida aqui nem graça tem, mané Tipo, quem começou atrás Fica atrás pra sempre Opa Eu também Vamos Ah, mano Tamo junto, meu nobre Nossa, mano É capaz de eu pipocar, mané São Paulo, aí, ô Caralho Não, como é que o moleque já tá atrás, mané Meu Deus, sai daqui Saia, saia Não, eu vou pipocar não, sai fora Mano, eu tenho primeiro, eu não acredito Mano, puta que pariu Mano, puta que pariu Puta que pariu Mano, meu Deus É uma lenda É uma lenda Mané Mané Caralho Caralho, eu pedi isso que já parou o fim, mano Calma, pelo amor de Deus Não me iluda Não Ah, mané, todo mundo chegou, mané Caralho Caralho Uhu Ah, acaba, 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 pelo amor de Deus Acaba, fudeu Vai, vai, vai PUM LISO Caralho Muito obrigado, Den Apple Você é um amigo Ok, eu fui o São Paulo em 2021 Caralho Nossa, por um segundo eu pensei Mano, eu vou perder essa liderança Eu vou perder essa liderança Chupa, caralho Vamos Não acredito Primeira vitória na história Foda-se Nossa, eu fiz Mano O Den Apple ficou por 650 milésimos Meu Deus